Quem procura fazer psicologia e se dar bem na profissão, precisa ter uma boa bagagem cultural. Bora conferir umas dicas de leitura essenciais pra quem tá interessado na área. Poder do Hábito, escrito pelo jornalista Charles Dewey. O livro nos conta histórias de sucesso de pessoas que mudaram o rumo de suas vidas a partir da mudança de pequenas atitudes pros sete pecados da memória. Embarcamos numa jornada pra compreender quais são os vilões da boa memória e como esse mecanismo do nosso cérebro funciona. O mal-estar da civilização. O livro da psicologia é uma obra que nos conta, de maneira leve e objetiva, a história da psicologia e seus conceitos fundamentais fadas no divã, o livro de Diana Lichens tem curso, nos traz um olhar psicanalítico de personagens de histórias infantis, discorrendo sobre suas personalidades, características.